Oh mano, olha... Oh Oriana, não leves isto aqui como um insulto, ok? Ok, oh, queres fazer... Até os... Quando eu disse é um... Ok... É que as tuas mãos estão a parecer tipo de uma lagartixa Mas... Ok, está... 5... Calma, deixa só... Vou apagar aqui uma merda que eu fiz Espera... Sim... Ela nem parece que tem... Ok, deixa eu ver... Ah, podemos entrar? 5... 4... 3... 2... 1... Calma, calma... Calma, calma... Acabou de estar a rir... Calma, calma, calma... Caramba... Caramba... Tu... Mano, é a minha que tem punido em pescoço, mano... Espera, espera... É a minha que não tem pescoço... É a minha que não tem pescoço... É quando as joelhas... Não, 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 não... Eu juro-te, eu juro-te... Eu não consigo fazer melhor que isto, mano... A minha mãe... Darugura, mano... Arianna... Ah... Ah... Já decidiste? Ou achas que eu não fiz? Já? Já decidiste... E quem ganha, por uma única e simples razão, é o Marvel, porque ele desenhou o colar, o colar, o colar, o colar. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer e muito competente. Doeu direito, mas é vida mesmo assim. Foi um prazer. Estamos aí. Marvel. Estão a ouvir, boas? Estou a fazer uma boa chat. Ela faz 15 agachamentos ou 20 com 3.000 pessoas. Queres ver ou não? Claro que quero ver, mas todos na live da sua, caralho. Ariane, queres dar uma coisa ao Marvel? Marble, fala tu então. Ariane, eu acho que pelo menos um followzinho no Insta não fazia mal a ninguém. Não sei. Digo eu. Marble, só tens a dizer isso? Já tens a dizer isso? Já tens a dizer isso. Marble, só tens a dizer isso? Já tens a dizer. Pá, Ariane, a sério, obrigado que eu já estava aqui a tentar sacar-me um win há algum tempinho. Mas pronto, hoje consegui sair aqui com o troféu. Sem dúvida. Foi uma grande conquista. É isso, obrigado. De nada. Vão para as horas. Isso. Só que obrigado também a ti por proporcionares esta oportunidade. Manos, sigam a... Spamem o... MojQX. Spamem o Instagram da Ariane e o Twitter. Sigam a Ariane no Twitter e no Instagram. Tudo a seguir a Ariane no Instagram e no Twitter. E aí... E aí... E aí... E aí... Manos, quantas pessoas é que nós temos? Eu não consigo ver. Agasta menos, mano. Eu não estou com 3.000 pessoas. Eu nem sei quantas pessoas é que nós temos. Estás com quantas? Não sei, não sei, mano. Não sei quantas pessoas é que nós temos. Peraí que é a gente mete já. E aí... Volta muito. Acho que não vai... O que é? Olha, a Ariane está toda feliz. Estás com a 3.000 cap? Ariane, 2.500 pessoas e fazem uns 15 agachamentos. Novamente. É 15? Tá boi. Então vá 10. Então vá 10. E aí... Marlon... Diz aí, diz aí. Ok, ok. Ok, depois manda mensagem no Instagram. E aí... Fica. Manos, vou estar lá na live do SWAC, ok? Tipo, coloquem as duas lives abertas. Já conhecias a Marvel? Não. Brigadão toda a gente aí, Eduard. Marlon, já conhecias a Ariane? Do Twitter? Ahn... Vou ser sincero, né? Ei... Ela já é famosa. Agora fica aí a conhecer. Manos, tipo, abram as duas lives em mim e a do SWAC, ok? Mas... Eu não conheço o Twitter. Ahn... Tipo... Façam isso, ó. Abram... Abram a live do... Do SWAC também. Hahaha. Agora tu não adivinhas o que é que aconteceu. Não, não estava a me rir disso. Estava a me rir do machete. Estava a ser uma cena. Olha, já estás com... Estamos com... Estamos com outras pessoas. Marvel já não veis a minha casa. 2.5? Manos, mais 500. Mais 500. Vambora. Tu deixa lá, pessoal. Mais 500. Antes. Olha, eu só posso ficar aqui em mais 5 minutos. Já não tem que ser em 5 minutos. Manos, todos lá na live do SWAC. Mas... Ela agora vai fazer aqui nos agachamentos. É o que eu não adoroço. 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 Eu não adoroço. Ah ok ok. Mas estás estar aqui ou não? Não posso, não posso... Estás estar aqui? Gostei. Não, mas ainda bem que estás. 2.5. Manda, só são 500 pessoas. Vambora. Sigam a Ariana no Insta e no Twitter. Já sabem. Já estão bem aí. Ahm... Já estão lá. 2.500. Pá, não é por nada. Mas eu estou aqui a ver. Já botei os 2.500. Bora. Mães, todos na live do SWAC. Let's go. Ela agora vai fazer os agachamentos. Briga também. Toda a gente está a doar, ok? Pedro Valente Brinho. E pela doação Brinho. Porque a gente estava a caminhar no verão. Pronto, ele agora deve. Quanto é que tem? 2.5. Já está na altura, não é por nada. Eu faço metade. Que é a fase 7? Fá 7. 7. Ok, pode ser. Vambora. Espera aí. Sim, sim. Ah, por aqui, por aqui. Oito que é? Ah, bota. Bora, meus raios. Tivemos aí 3.000 likes. Ai, a man, esta live foi uma bomba. Quase 28k. Se eu não sou serviço de subscreva-me. Mas para estar sempre a proporcionar conteúdo melhor e... Man, tudo. Tudo mais possível, ok? Vambora, meus gachos. Perdi todos os pontos. Tchiii. É que é neta. Está perfeito. Contas tu, Marvel. Conta ao Marvel. São 7, não é? Ai, amor. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Oh! Seis. Sete. Já, já está. Perfeito. Pronto. MPs. Milhorem possível. Ó nós. 的usa.